A Holanda foi o seguinte, esse design da Holanda realmente é revolucionário e ele acaba ficando bonito por conta da questão do título, né? Isso ajudou também muito, porque nesse período, principalmente lá na Europa e ainda mais com a fornecedora específica dessa camisa holandesa, que já tinha relações mais próximas com a FIFA e é a fornecedora oficial da Copa do Mundo desde 1974, como você bem disse, há um momento de exploração por parte dos designers porque você tem uma verdadeira revolução têxtil, tecidos sintéticos que permitiam também essa queima e essas perfurações já a laser, ou mesmo você fazer tipos de tintura que eram impossíveis de serem feitas ou que custariam muito e não dariam o resultado esperado no algodão. E essa camisa é emblemática porque você olhando de longe não percebe, mas ela faz referência a um artista muito importante holandês que é o Escher, Arthur Escher, o pessoal pode pesquisar aí, que era um cara que brincava com essa coisa meio surrealista de você ter perspectivas que não terminavam nunca, escadas que se entrecortavam e que continuavam o mesmo caminho, então você nunca conseguia entender onde era o começo e era o fim. Então eles pegaram isso como referência, pegaram também a questão da juba, do leão, que faz parte do crest, do escudo da federação real holandesa que ostenta aquele leão dentro do escudo e transformaram isso em setas ascendentes e degraus e também lembram um pouco a juba do leão. Foi uma coisa muito revolucionária para a época, muito à frente do tempo, causou estranheza nos atletas, o Gullit, o Raika e alguns atletas meio que não curtiram muito a ideia de trajar essa coisa da camisa. Hoje em dia é muito natural, mas os próprios atletas, e não só os atletas, mas como os críticos, jornalistas, enfim, torcedores em geral, quando se deparavam diante de algo assim tão disruptivo, a coisa era muito mais polêmica do que é hoje, não era, se debatia muito e as pessoas rechaçavam. Então essa camisa foi rejeitada inicialmente, mas depois, à medida que o time foi avançando, não tem tanta essa questão da sorte, da questão mística que a gente tem aqui no lado latino, mas de uma certa maneira eles viram a camisa como um amuleto ou como algum elemento que estava ajudando na construção daquele time e ficou marcado como um símbolo mesmo do final da década de 80 e início dos anos 90, que foi uma revolução, um texto bem importante. E ali é a mãe de todas as camisas loucas que a gente tem visto hoje em dia. Agora, depois da Holanda, você também separou que a camisa da Alemanha era a Copa de 90, quer dizer, dois anos depois a Alemanha sai também de um formato mais tradicional, uniforme sempre branco e preto, camisa branca, calção preto, sem muitas variações, e inseriu as cores da bandeira no uniforme, naqueles riscos no peito. Sempre a Alemanha com o uniforme branco, o segundo uniforme verde, exceção de uma Copa ou outra, como o próprio 7x1, que tinha aquela camisa rubro-negra, que depois foi aposentada e voltou a usar o verde como segunda camisa, o time alemão. Então, o que representa essa mudança também da Alemanha entrar no... se arriscar um pouco, digamos assim, com aquela camisa da Copa de 90? Pois é, ainda mais os alemães que são bem mais rígidos e bem mais herméticos, principalmente no design deles. O que chama a atenção nessa camisa é que é o seguinte, você tem duas coisas bem importantes ali. Primeiro que o desenho não tem esse formato por acaso, ele é uma estilização, ou seja, é uma síntese formal do formato da asa, da águia, que eles têm também no brasão deles. Então, seria uma representação, um desenho do formato da asa, emendado, obviamente, com as cores da bandeira e com a bandeira tremulando do outro lado. O conceito é esse. E você vê que ela está bem posicionada entre os ombros e o peito, que é exatamente para brincar com essa coisa da asa mesmo. Ela não está jogada por acaso. Ali, realmente, você já tem... E outra, a Adidas também é a fornecedora oficial da Alemanha desde sempre e é também associada com a FIFA. Então, é interessante para a marca ter, obviamente, a representação de uma seleção gigantesca dentro do contexto do cenário de futebol e, para além de ser fornecedora, também trazer um pouco de tendência e para o que seria o mood daquela década. Se a gente andar depois, não tendo mais quatro anos, a gente vê a camisa da seleção brasileira, que eram aqueles escudos em marca d'água. Então, isso daí quer dizer o quê? Por mais que você tenha essa tradição, essas questões mais enraizadas dentro da cultura, não tem muito jeito. Quando você está falando de tendência, você acaba meio que se rendendo. E aí foi a maneira que a Alemanha conseguiu encontrar, de ir no uniforme tradicional, trazer um pouco dessa proposta que comercialmente e industrialmente era interessante também para a empresa que estava fornecendo os materiais ter. Tem muito dessa troca. Às vezes, é um jogo que, por mais que você seja a seleção, você está submetido a questões comerciais. E aí você, às vezes, tem que ceder um pouco aqui ou acolar. Então, fica esse jogo de tensionamento. Teve também muita polêmica nessa época, principalmente por ser a seleção de Manchester. Eu não sei falar em alemão como está escrito, mas, enfim, é a inscrição que aparece dentro do escudo. E eles também são meio reticentes com esse tipo de... Eram mais reticentes com esse tipo de mudança, mas foi bem sucedida. E essa camisa, para mim, é belíssima, porque ela consegue... Por mais que esteja propondo uma ruptura com algo mais tradicional, ela tem uma poesia ali, tem um cuidado e uma engenharia muito bem feita para você poder encaixar esses elementos e dar a suavidade necessária, sem descaracterizar, sem ficar um uniforme muito carnavalesco.